Música 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 Destruidor de lares, matar o Meu Deus, tomei Shaflack O guardião do Gui Deixar o Dália agora Chubbler Tome os mascotes dele E mate-o Música 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 Vou ajudar aqui de fora, capitão, mas não vou entrar Um anão se refusa a ir para o subservário Veja o que esses tuls fizeram comigo Música 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 Amores? Mas a relação deles parece muito pior do que eu achava. Alguma coisa está errada aqui? Respondam logo, tesourinhos! O que é o Shrek Flak? De remédio? Não tem nariz! Esses clues são meus! Qualquer veneno que você tenha usado, eu vou cuspir fora! Não tem nada de medo! Não tem nada de medo! Não tem nada de medo! Meu bebês estaria melhor mortos do que com você como mestre. E nós vamos nos vingar dessa perversão da nossa família. Rápido! Ele está aqui! Se você ainda estiver vivo! Que bom que você voltou inteiro! Ele fugiu por ali! A roubar meus lindinhos de mim? Eu vou destruir você pelo que fez! Eu vou destruir você! Eu vou destruir você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.